Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidar-me a entrar no meu site, www.vandir.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas bem organizadas para facilitar os seus estudos, ok? Acompanhe a leitura, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e ml. Muito bem, o que eu faço agora? Agora vamos ao nosso exemplo. Eu vou converter hoje, olha só que bonito, 987,27 quilolitros em decalitros, certo? Então, eu venho aqui e vou copiar meu número, 987,27. Vou desenhar o meu bonequinho, aonde, hein? Quilolitros. Aham, olha como ele está feliz que ele vai descer a escada. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos contar os degraizinhos, quantos degraizinhos vai descer até chegar em decalitros. Então, vamos lá. 1, 2, 2 degrais para a direita. Então, eu vou andar com a vírgula 2 casinhas para a direita, ó. 1, 2, prontinho. Fica 900, quer dizer, 98727 decalitros, ok? Gente, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima videoaula. Fui.